Você não é acidente de percurso, acontecimento aleatório, mera casualidade, vã coincidência. Você foi formado pelo Criador do Universo para pertencer apenas a Ele, através do Rei Jesus, sob o convencimento do Espírito Santo. Você nasceu por determinação divina para o louvor da glória de Deus, constituído em imagem e semelhança a Dele. Por isso não desperdice, não ignore, não negocie, não resista, não rejeite a convocação do Senhor Jesus para ter regenerado a sua alma, mente, corpo e espírito na verdade de Cristo. Você só tem esta vida na terra para ir ao encontro do Senhor e Salvador Jesus e ser resgatado, purificado por Ele. Assim diz o Senhor. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvir-te hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus capítulo 3, versos 7 a 8.